E aí, gente, como é que vocês estão? Muito bom dia! Então hoje é dia 2 de janeiro de 2022, eu tô aqui acordada já desde cedo, agora devem ser um 10 da manhã, por aí, mas a gente já levantou cedo, tô aqui no meu cafezinho e hoje vai ser mais um dia de vlog aqui com vocês, vou levar vocês pra me acompanhar na minha rotina de domingo. Então agora eu tô finalizando o café e vou começar a me ajeitar e ajeitar os meninos e eu vou apresentar hoje eles aqui pra vocês. O meu canal, ele é novo, então eu não falei muito ainda sobre mim, vocês não me conhecem muito, né, ainda, mas pra quem tá chegando aqui hoje eu tenho dois meninos, um de 5 anos e um de 2 anos e 6 meses, eu também estou casada com o Lucas e já já vou mostrar isso pra vocês, porque agora os meninos estão dormindo ainda, a gente foi dormir muito tarde ontem, por isso que eles estão dormindo tão tarde e o Lucas, ele foi no mercado comprar umas coisinhas e hoje, que é domingo, é aniversário da priminha dos meninos, ela tem só um mês de diferença do Anthony, eles são muito colados, são muito amigos e também é aniversário da irmãzinha dela de um aninho, elas têm um dia ali de... uma nasceu dia 1 e outra nasceu dia 2, né, só que a Letícia ela tem um aninho e a Larissa 5 anos igual o Anthony. Então hoje vai ser aniversário delas, vai ser lá num sítio e vai ter brincadeira de escorregar no sabão, vai ter bastante coisinha legal, então quando eu chegar lá, eu quero mostrar pra vocês como é que é o sítio e tal, mostrar o resto da família, pra vocês passarem um dia comigo. Então, a gente vai pular essa parte agora, pra eu começar a me arrumar e vocês vão vir comigo e eu vou acelerar o vídeo pra vocês se arrumarem rapidinho comigo, não vai ter muito detalhe de maquiagem hoje, pro vlog não ficar muito extenso. Então é isso, então me acompanhem no dia de hoje. Ó gente, eu falei que eu ia mostrar, ó, esse aqui é o Anthony, ele é meu filho de 5 anos, dá um oizinho pro pessoal, o Anthony. Ele acordou agora há pouco, por isso que ele tá assim, ó, coçando o olhinho. Tá tomando o cafezinho dele, que daqui a pouco a gente vai começar a se arrumar pra sair. A gente ia mostrar pra vocês também quem é o John, o John já apareceu em outro vídeo aqui, né, mas vou mostrar de novo. Esse é o John, ele tem 2 anos e 6 meses e ele acordou agora há pouco e já tá tomando o seu café pra gente se arrumar isso aí, né. Fala oi, pessoal. É? Conta, Anthony. A gente vai no parquinho. Vamos maquiar e filmar. Vamos. Bom, gente, vou começar a me maquiar agora, então. Não vai ser o foco do vídeo, não vou mostrar detalhes, então, a partir de agora, vai começar a correr o vídeo bem rapidinho, só pra vocês me acompanharem. Tchau. 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 Tchau, gente. A maquiagem tá feita. Deixa eu chegar aqui pra mostrar. Eu não vou passar batom agora porque eu vou almoçar primeiro, mas eu já vou deixar meu cabelo pronto e eu vou escolher a roupa ainda que eu vou usar. Então, já já eu apareço aqui com a roupa e com o batom. Agora eu vou lá almoçar. Então, gente, já escolhi minha roupa Eu coloquei esse croppedzinho aqui Que eu comprei lá na Popme Foi bem baratinho Tem esse detalhezinho aqui embaixo E eu coloquei Acho que não vai dar de ver Que eu tô filmando sozinha, daí fica ruim Mas eu tô com short saia Chagrezinho preto E eu vou botar meu bom e velho tênis, né, como sempre Mas lá eu vou trocar de roupa Vou ficar mais à vontade Porque vai ter aqueles infláveis com espuma E sabão Pra brincar, então depois eu vou trocar de roupa Vou botar uma roupa mais à vontade Até por isso que eu fiz uma maquiagem mais leve hoje Vou ter só uma sombra, um rímel A prova d'água e deu Justamente porque vai ter isso lá E na boca eu vou colocar um lip tint agora Ó, eu uso sempre Esse lip tint aqui Da Bruna Tavares É o melhor e dura horrores E eu uso direto, tá? É o Dorothy, a cor Ele é mais escurinho, amo E por cima eu faço esse gloss da Max Love Que é aquele volumão Que ele tem ácido hialurônico pra aumentar os lábios Eu não vejo efeito nenhum em mim, sendo bem sincera Mas eu gosto dele porque ele deixa a boca bonita Então é isso, agora eu vou arrumar meu cabelinho, tá? Vou passar um Baby Lee só na frente Porque eu vou amarrar ele Porque tá muito calor e tal E porque a gente vai lá brincar E meu cabelo tá assim, ó Bem ondulado de piscina Pós-piscina Tipo isso Porque eu só lavei e passei um creme Não fiz nada Até que tá bonitinho Poderia, sim, poderia Mas vou amarrar Pra não ficar agoniada de calor lá Tá? Ó, gente O Anthony e o John já estão prontos pra hoje, né, Anthony? Sim Ó, mostra tua blusa A blusa do Darth Vader Do Star Wars Cabelinho arrumadinho O John também John, mostra teu cabelinho Que bonito Tá com a blusa dos heróis E agora a gente vai esperar o papai se arrumar pra sair Ó, gente Estamos saindo de casa agora É uma e pouco da tarde E ó, quem é o Lucas, ó Cadê o Lucas? Esse é o Lucas O Anthony E o John Bora, pessoal Partiu? Olha a família aí, ó Tawana Ó, quem tá aqui Outra aniversariante É outra aniversariante É a Branca de Neve Ó, Clarice Ó, a Clarice As meninas muito ocupadas com os contatos Anne Gabi Ó, a mãe do aniversariante Fazendo rango É, a mãe do aniversariante Tchau. 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 Vai pro lado, Jo. Vai? Sim. Vamos levantar o bracinho e falar viva pra Larissa. Viva! Viva! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Larissa! Vai! Música Gente, esse foi o vlog de hoje, esse foi o nosso domingo super divertido, estamos em tarde da noite pra casa, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, acompanhar minha família um pouquinho, as crianças estão falando aqui no fundo, e é isso, se inscrevam aí no meu canal, ativem o sininho pra receber as notificações, e também me sigam nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, no meu Instagram, no meu TikTok também, e até o próximo vídeo. Música Música